Estamos indo além do que a gente deve, na ânsia de chegar até o limite, e isso realmente perturba. Parabenizo, então, a vocês por interseitear isso, parabenizo aos partidos, exatamente pelo fato de terem concobrado ou bem-vessitado, e devo dizer que, na minha opinião, isso é uma vitória da democracia, isso é um respeito ao cidadão e um respeito ao meio ambiente. Então, eu fico muito feliz por ter sido voltada para isso, essa decisão, ter sido notida de fato, e mais de uma vez, parabenizar a vocês que estão do nosso lado. Muito obrigada, doutor.